Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo pra vocês do jeito que vocês gostam Mostrando produtos bem baratinhos, bem baratinhos mesmo Eu tô na rua 25 de março, que é o ponto dos produtos baratinhos E aí eu vim aqui numa loja que a gente tem com ponto de desconto Tô na loja Pink Color E eu vou mostrar pra vocês as novidades dos produtos baratinhos Eu vou, enquanto eu tô aqui, eu também tô gravando nos meus stories Pra que vocês me digam os produtos que vocês querem que eu teste aqui no canal Então deixa aqui nos comentários também, caso vocês queiram algum vídeo específico Que eu teste algum produto específico Mas também me acompanhem nas redes sociais pra que de uma próxima vez Vocês possam palpitar em tempo real Fechado? Vambora! Bom, a primeira coisa que eu queria destacar pra vocês É que eles têm uma linha própria Então, esses corretivos eu já testei Inclusive eu acho que eu já usei eles aqui no canal Essa da Pink Color São bem bons esses corretivos E aí, esses eu ainda não conheço São os batons É uma linha de batons Tô curiosa pra testar esses batons Isso é relativamente um lançamento Que é a máscara de cílios deles Olha! Curiosa também para testar isso aqui E aí uma novidade é que ele tá agora com os produtos da Alice Salazar É a única loja aqui que vocês vão encontrar produtos da Alice Salazar Que é uma linha mais diferenciada, né? Então tem os batons dela Tem os pigmentos Tem essa sombra aqui dela é famosérrima, né? Eu vejo muita gente usando Tô até bem curiosa pra testar essa sombra Que faz tanto sucesso E os preços aqui são sempre aqueles precinhos amigos, né? Que é o que a gente gosta Delineador, né? Lápis delineador de olhos Os pigmentos Os pigmentos Olha esse pigmento Que coisa mais linda Meu Deus Olha que coisa linda Nossa, do lito, né? Belito Olha Olha, gente Que lindo Parece bem fininho É, bem fininho Bem fininho Põe o dedo pra você ver Esse aqui que eu gostei é o Lua Adoro, gente, que lança uma linha de batons com várias opções nudes Tipo Mariana Saad Ah, adoro Que também tem aqui Ele também tem aqui uma linha da Katarina Hill Que faz sucesso, né? Pô, essa paleta aqui é um sucesso É maravilhosa essa paleta Essa paleta é maravilhosa, né? Vocês escutaram a produção falando? Nossa, é bonita mesmo, né? Que bonita Bom, eu vou testar Eu tô querendo, né? Como eu falei pra vocês no outro vídeo Eu tô querendo ter uma... Um sujo de sobrancelha E me chamou a atenção esse aqui Que é daquela mate de amor E aí, ó, são quatro tons Eu acho que esse aqui e esse talvez sejam bons pra mim Gente, a gente vai descobrir agora Pimentada Mas eu acho que talvez pra mim seja mais escurinho E aí, ó, é um sujo de sobrancelha A princípio eu gostei, viu? Eu só preciso... Vou testar outra paleta na outra sobrancelha Pra ver qual que eu gosto mais Essa aqui, ó Essa tem zéia E aí? Só, a única coisa que eu achei É que a embalagem, tipo, ela é de EVA Eu tô com a sensação que ela vai, tipo, abrir fácil na bolsa Ó, como ela é... É bem leve, isso é bom Mas eu tô com a sensação que ela vai... Você vê que tem um imã Não tem Mas não é o tipo de coisa que eu levo na bolsa também Então, ok Vamos prosseguir, produção Essa sobrancelha de cá O que eu acho é que essa paleta, de modo geral, as cores são mais quentes, sabe? A da Dylos também, mas... Acabou Fez sucesso Tá filmando ainda? Tá Produção Ah, é bastidores, né? Making of Make of Vamos fazer um swatch aqui, ó Ó Pigmentado Trinta reais Uma super paleta dessa, gente Vem até com fixador aqui, ó Já Um primer de olhos Interessante, hein? O que mais queríamos ver? Vamos testar os batons da Lice Salazar Esse aqui me chama de ação Que é aquele torzinho de noob de caramel Ah, ele tem aquela textura que eu gosto, sabe? Que ele é meio cremoso E acho que depois ele seca, mas não é aquela coisa dura Esse também é bonito É o promélia Bonito Ele me lembra o Sissone da Dylos Máscara pra hidratação Eu acho que é aquelas que você molha E aí ela faz um jeito Sim Sabe? Acho que teremos muito sobre isso É o ponto que eu possa abrir e mexer Dá um especialista da McFlan, né? Esse aqui é o quatro E eu achei ele babado pra passar iluminador, sabe? Com um pozinho mais concentrado em alguma região Ó Bem As cerdas bem curtas É super macio Quer ver? Produção, na sua opinião Delícia? Super Gostoso Eu adoro falar bem de produtos baratinhos Porque é uma maravilha, né? Ó E aí vem a esponjinha que eu achei bem boa Bem macia Uma pequenininha Pra detalhes e a maiorzinha Gostei Esponja Nunca comprei esse ponto assim na caixinha sem ver como que ela é Porque o deceno de jamaio é dois planinhos O que eu gosto é que aqui eles deixam fora pra você ver como é que ela é Então, por exemplo, essa aqui eu já acho mais dura Essa aqui também é mais dura Essa já é mais macia Eu ensinei a panção a escolher, né panzão? Né Né? E aí essa aqui, que eu gostei, é essa aqui, ó É dessa caixinha aqui Custa R$4,99 Ó E é bem boa E você também pode pedir pra elas molharem Pra você ver ela úmida como é que é Eu vou pedir isso agora Um tempo se passou e secou o batom da Alice Salazar, ó E ele é aquilo mesmo, ele não transfere Mas ele é, ele me lembra muito a textura dos batons da Mariana Saad Não é aquela coisa dura, sabe? Ele não fica duro, seco, seco Ele fica confortável Ó Olha isso, pega, viu? Nossa Ó essa, essa é bem, como fica macia Essa também tá bem boa Essa acho que eu vou levar uma velha Ó Viu? Olha essas, como tão mais duras Pega pra você ver Sente a diferença? Sim Mais dura? Fica meio chicletuda dentro, né? Eu quero saber qual que é, só pra não indicar É que a gente já tá perto Então eu indico, ó, eles têm Real Techniques Pra quem me perguntar onde que acha Real Techniques Tem aqui, bom preço, amigo Eu e Jessica fizemos as contas Claro que é um pouco mais caro do que comprar fora do Brasil Mas pra quem não consegue comprar fora do Brasil É pouca diferença, não é muito O preço tá bom Essa e essa São as que eu indico Dessa caixinha aqui, rosada E a Real Techniques Que lindos Me chamaram atenção Quero R$14,99 Eu achei que ia ser uma fortuna Olha esse Gente, que coisa linda Shonei R$14,99 E você por aí Pagando R$100,00 Na pincela Ah Vai ter Pink Color na Beauty Fair Vou deixar aqui pra vocês As informações Aqui embaixo No box de informações Mas se Deus quiser Eu estarei lá Então Quem for na Beauty Fair Fica de olho Dá uma passadinha ali No stand da Pink Color Que eu espero encontrar Alguns de vocês por lá E me acompanhem também Nas redes sociais Porque Por lá com certeza Eu avisarei o horário Que eu vou Tudo direitinho Tá certo Espero que tenham gostado Do Do tour Do vlog Não se esqueçam de avaliar o vídeo Se inscreva no canal Ah Importante As minhas seguidoras Têm 5% de desconto Na Pink Color É só chegar lá e falar Que veio por indicação Minha E vocês têm 5% de desconto E é isso Deixa seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho De notificações Pra ficar ligadinho Nas novidades E eu espero você Amanhã no próximo vídeo Beijo Tchau